Jamais confie no sistema, ele não vai te proteger. Xalão Caveira, tudo bem? Wesley Jimenez, estamos vivenciando aí a tragédia acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, onde as pessoas estão perdendo todos os seus bens, todo o trabalho de uma vida, perdendo vidas, perdendo dignidade. Mas, e se expõe, além de toda essa tragédia, o quanto o sistema não vai te proteger. Quando nós falamos que você não pode deixar o que você tem de mais valioso na mão do sistema, porque ele não irá te proteger. Muita gente torce o nariz e fala, não, é dever da polícia me proteger, então eu não vou aprender nada sobre defesa pessoal, sobre segurança. Infelizmente no Rio Grande do Sul nós estamos vendo situações onde os canalhas estão invadindo as casas abandonadas em meio a essa tragédia para saquear. O lobo não descansa, o criminoso não dá trégua. O que será do cidadão se ele não souber se defender, se ele não souber proteger a família, se ele não souber defender o seu patrimônio? Esperar pelo sistema? Você está lascado? Esperar que alguém vai te ajudar? Você está ferrado. Não coloque o que você tem de mais valioso na mão de quem não está nem aí para você. Vamos dar uma olhada nesse trecho da reportagem. Ele está perguntando se estão saqueando as casas. E o que vocês pretendem fazer? Eles vão ficar aí? Você vê aí dois moradores. Se eu conseguir salvar, está aqui em cima. A única coisa que eu tenho para recomeçar é as mercadorias da loja, se eu conseguir saquear. Se eu perder isso aqui, eu não estou. Para evitar que pessoas venham até aqui e te roubem. Exatamente, nós estamos armados aqui em 24 horas. Posso ver a arma? Sim. Olha lá, está vendo? Cidadão armado para defender o seu patrimônio. O que seria desse cidadão, se não tivesse uma arma? O que seria desse cidadão, se não soubesse se defender? O que seria dessa família, se fosse necessário? Diz para mim. E tem muitas pessoas que estão assaltando e roubando, né? Pelo que a polícia passou, é só o que tem agora para baixo. E vocês pretendem ficar aí até quando? Eu vou ficar aqui até baixar a água. Até baixar a água? Mas está preparado para isso? Minha mulher está trazendo o mantimento todos os dias e o Eduardo vai trazendo esse cidadão. Como é que é ter que ficar aqui? Pô, madrugada é tenso. Escuridade. Passa madrugada, vai tenso. Vocês não têm medo de ficar aqui? Medo o cara tem até do que vai vir daqui para frente. Pessoal, fora uma série de outras reportagens que estão disponíveis aí para você assistir. Mas a mensagem é a mesma. Os lobos não dão trégua. E se você for uma ovelha, for um fraco, um frouxo, um mole, que espera pelo sistema, pelo Batman, pelo Homem de Ferro, você vai se dar mal. Nós esperamos que nossos compatriotas gaúchos possam se recuperar, e eles vão se recuperar nessa tragédia. Mas, uma vez mais, que sirva de lição para nos lembrar que depende de nós a nossa transformação. Depende de nós a nossa segurança. Principalmente de nós. Vamos cobrar a polícia, as autoridades, o governo, todo mundo que tiver que ser cobrado. Mas, não deixe de fazer por você o que é mais importante. Saber se proteger. Vocês viram que, dentro dos próprios abrigos, para esse pessoal que está desabrigado, já teve casos de brigas, de abuso sexual, de uma série de coisas. Você acha que você está blindado contra esse tipo de situação? Esse pessoal do Sul não estava esperando passar por uma tragédia como essa. Ninguém está. Só que, quando acontece, não dá tempo de você se preparar. Durante a crise, você só combate. Agora, combater com que arma? Com que conhecimento? Você não vai aprender nada durante a guerra. Você se prepara antes da guerra. Você se prepara antes da guerra. Você não consegue se preparar para enfrentar um criminoso quando o assalto está acontecendo. Então, invista parte do seu tempo para se transformar num homem mais seguro, num homem mais confiante. Treina o seu corpo para ter um físico suficiente para salvar o seu filho, para pegar o seu filho no colo e correr, para pular um muro, para carregar uma mulher no braço. Treina o seu físico para ele funcionar, para que ele não seja um fardo, para que o seu corpo seja uma máquina e não um fardo. Treina a sua mente para que você saiba lidar com situações hostis, que você seja resiliente. Aprenda a treinar os seus punhos para os momentos de combate, quando o combate é inevitável. Desenvolva protocolos de segurança e comportamentos seguros para não precisar lutar, que é o que nós buscamos em 99,99% do tempo. Nós vivemos prevenindo a maior parte do tempo. Então, não seja uma ovelha indefesa. Não espere por um sistema que não está nem aí para você. O sistema, quando chega, chega tarde. Você já perdeu tua vida. Você já perdeu teu patrimônio. Você já perdeu quem você ama. Ou você já perdeu a própria vida. Realmente é muito triste. Nós detestamos ver cenas como essa, porque o dor de um pai, de uma mãe, idosos, animais, economia, sendo destruída em segundos, em dias. Trabalho de uma vida toda. Só que temos que tirar uma lição importante do que nos aparece. Temos que tirar uma lição importante da dor que nós sofremos. O guerreiro, ele afia sua espada sob pressão. O guerreiro, ele aprende com a dor. O idiota, o ovelhão, ele tropeça, cai e continua vivendo do mesmo jeito até tropeçar na próxima pedra que está logo à frente. Pelo menos que essa dor que os gaúchos estão passando sirva, mais uma vez, de lição para você ser uma pessoa sábia, para você ter um plano de emergência, para você ter um plano de contingência, para que você aprenda a ter uma reserva para a sua família, para que você tenha motivação para aprender mais, para defender quem precisa ser defendido, defender a sua casa em primeiro lugar, defender os seus. não seja idiotizado por políticos, não seja idiotizado por influenciadores, não seja idiotizado por um discurso bonitinho que vai soltar pombinha, que vai... Para com isso. Seja um caveira, não seja uma ovelha. Vamos viver esperando pelo melhor da vida, mas estando pronto para o pior. Porque quem é pego despreparado é a primeira vítima. Quem é pego despreparado não tem chance de se defender nem de sobreviver. Não adianta chorar depois. Não adianta pedir pelo amor de Deus. Não adianta pedir por misericórdia de um criminoso. Não adianta esperar por um sistema que não virá por você. Quando ele chegar, já terá passado. Tudo de ruim que poderia te acontecer, já te aconteceu. Seja você o elo forte, seja você o escudo da tua casa, seja você o homem forte e corajoso que a sua família merece. Um grande abraço aí para todos os meus amigos, seguidores, familiares, instrutores, alunos e para o povo do Rio Grande do Sul em geral. Espero que vocês fiquem bem, que Jesus Cristo possa consolar o coração de todos vocês e que vocês superem mais uma vez essa grande dificuldade. Kavira.